Nota Games de volta, e galera, dessa vez um vídeo não muito feliz, porque né, como eu tinha comentado no vídeo anterior, do vídeo de ontem, eu tinha falado que infelizmente minha placa de captura deu PT, ou seja, parou de funcionar do nada, do nada ela simplesmente não quis mais gravar minhas coisas, entendeu? Então, como que eu vou estar trazendo a Master League, como eu vou estar trazendo a MyClub, como eu vou estar trazendo o Rumo ao Estrelato, se o negócio deu PT, né? Então, gurizada, por isso que eu comecei a trazer mais coisas no mobile, e eu já ia começar a trazer bastante conteúdo mobile, e eu aproveitei isso pra, já que deu esse problema, já começar o quanto antes, porque eu ia começar só no dia 13, por causa do PES Mobile, que vai lançar o 2019, mas já comecei antes. Já estou trazendo os Free Fire também, lá na StreamCraft e na AlimboTV, os links vão estar na descrição, se vocês não estão seguindo lá, sigam, por favor, porque, manos, lembrando, além de vocês seguirem e acompanharem as lives por lá, que é muito melhor e mais estável, também, manos, lá vocês vão estar me ajudando e se ajudando, porque eu vou estar fazendo sorteios lá, direto, quando eu vou bater metas e metas, eu vou estar trazendo sorteios, O primeiro deles é bater mil seguidores, tanto num como no outro, se bater na Nimo, eu faço dois sorteios na Nimo, se bater mil na StreamCraft, faço mais dois sorteios na StreamCraft, pela StreamCraft, beleza? Então, peço muito que vocês sigam lá, beleza? E galera, outra coisa, como eu falei, eu estou sem a placa de captura, vai sair o PUBG no PS4, eu ia trazer live, não só aqui, lá na StreamCraft e na NimoTV, e acho que eu não vou conseguir trazer, bem provavelmente eu não vou conseguir a tempo, É dia 7, se eu não me engano, que lança, então, não vai dar tempo, porque eu vou ter que comprar a placa e até chegar e tudo mais, mas eu peço muito a vocês que compreendam isso, Eu pretendo voltar a trazer as séries da Master League e o Moistur Lato, pelo menos dar um fim nelas, se for pra dar um fim, o Moistur Lato tentar ganhar o Mundial, jogar mais uma temporada com o Santos, O Grêmio é a mesma coisa, tentar jogar pelo menos mais uma temporada com o Grêmio ali, ganhar Libertadores, Brasileirão, Mundial, sei lá, mas espero muito que vocês compreendam isso, Eu vim falar com vocês aqui, assim, dessa forma, porque faz tempo que eu acho que eu não trago um vídeo também assim, pra falar a situação do canal, Eu estou meio sumido daqui, principalmente por causa desse problema aí da placa de captura, que estava dando problema, até as últimas vezes que eu usei ela não estava 100%, não estava legal, como eu queria, Mas espero aí que vocês continuem acompanhando, que vocês sigam lá na AnimoTV e também na StreamCraft, os links vão estar na descrição, Eu vou deixar o código também da StreamCraft aqui abaixo, porque quando vocês instalarem e fizerem seu cadastro, depois vocês forem lá na aba E, tem um cantinho ali, principalmente pelo celular, Tem uma abinha que se chama Eu, tu clica ali e vai em Convites, alguma coisa do tipo, e tu digita o ID que eu vou deixar aqui na descrição, E vocês vão estar ganhando moedas por terem adicionado esse ID, que é o meu ID, beleza? Então vocês podem fazer isso também lá na StreamCraft, isso, beleza? E na Animo, mano, é só criar a conta ali e seguir, você pode conectar com o Facebook, com o Google, com a conta do Google, que é a mesma do YouTube aqui, Pode conectar com o seu Twitter ou até criar a conta do Zero lá, é super simples pra vocês terem uma conta, tanto na Animo, quanto na StreamCraft, beleza galera? Então, a situação do canal praticamente é essa, eu também não vou ser hipócrita, que dizer que eu não tô trazendo muitos vídeos só por causa da placa, não, É porque eu tive bastante trabalho nesse último mês, trabalhos por fora, e também tava trazendo bastante live lá na StreamCraft e na Animo, Como a maioria, não sei, muitos aí tão começando a acompanhar lá agora, mas até o pessoal pede pés lá, só que eu não tô trazendo pés lá justamente por isso, cara, Porque eu não consigo, eu não tenho a placa mais, já estragou, não consigo mais fazer, então, nem live e nem vídeo direto do console, Então, eu vou esperar comprar minha placa nova pra trazer esses vídeos de console, mas até lá, vou tá trazendo de Free Fire, ProVid Mobile, o PES Mobile também, Então, eu peço que todos que se seguirem lá, cara, deixa nos comentários aí que eu quero saber muito de vocês, beleza? E lembrando que o like de vocês, a visualização de vocês, é muito importante pra motivação aqui do canal, Lembrando que se vocês não assistem, se vocês não estiverem dando like, não continuem comentando, Eu vou achar que vocês não estão custando mais, não estão mais querendo acompanhar muito, isso me desmotiva também bastante, Então, cara, comenta, deixa o like aí, pergunte o que vocês querem, se surgiram algum tipo de vídeo, Lembrando que vou trazer também vídeos diversos aqui de futebol, vou trazer, pretendo trazer também alguns vídeos de Free Fire e talvez pro BG, Não sei se a galera vai aderir, vai gostar, mas eu quero também que vocês comentem abaixo o que vocês acham disso, De eu trazer Free Fire e pro BG aqui no canal, não vou deixar, não é só trazer isso, entendeu? É adicionar, porque eu vou continuar trazendo PES, vou trazer PES Mobile, vou trazer vídeo de futebol, Como eu trouxe agora de react dos memes, vou trazer de react de vídeos de jogadores, Vou trazer bastante coisa de futebol aí, pretendo ainda trazer vídeos de eu jogando futebol também na vida real, Tipo, fazendo desafios e tal, então, gurizada, quem tá acompanhando aí, acompanha a tempo, Pô, muito obrigado mesmo, quem tá continuando acompanhando, Vou trazer Option File quando tiver novos, com certeza, vou trazer, principalmente PS4, né? Porque PS3 e Xbox 360 não tem mais o PS 2019, vou trazer mais vídeos de vários tipos aí de futebol, E vou tentar adicionar esses de tiro aí, de Free Fire e o PES Mobile, beleza galera? Eu quero muito o apoio de vocês, então, se vocês gostam do canal, querem continuar acompanhando, Mano, deixa, por favor, o like, comenta e me avisa aí abaixo se vocês seguiram lá na Nimo e na StreamCraft, beleza? Vamos tentar bater pelo menos mil seguidores lá, mano? Será que a gente consegue? É um desafio pra vocês. Mil seguidores na Nimo e também na StreamCraft. O link vai estar na descrição e é muito rápido, galera, vocês só vão clicar ali, Criar o cadastro muito rápido ali, nome, e-mail, senha e pum, me seguir, beleza? Então, espero muito o apoio aí de vocês nisso, beleza? Já estamos com quanto tempo de vídeo? Seis minutos? Não quero me estender muito, não quero fazer um vídeo muito grande, não, Porque eu quero que mais o pessoal assista e entenda essa mensagem. E eu quero que seja mais um bate-papo aí com vocês sobre isso, beleza? Lembrando que eu não sumi porque eu quis. Sumi por causa da placa de captura e porque eu tava com outros trabalhos por fora aí pra fazer. Mas agora vamos voltar com força total. Vai ter lives praticamente todos os dias, mas lá na Nimo. E na StreamCraft e quando eu voltar com a placa de captura, de repente eu faço algumas lives, Algumas, aqui no YouTube também. Eu não posso fazer muita live no YouTube, porque infelizmente o YouTube derruba o canal que faz live e vídeo. Live e vídeo, entendeu? Ou tu vai bombar na live ou tu vai bombar no vídeo. Se tu fizer os dois, tu caga tudo, entendeu? Então eu prefiro deixar o YouTube só pra vídeo e as lives deixar lá na StreamCraft e na NimoTV, beleza? Galera, por favor, deixa o like aí, se inscreve no canal, quem não conhecia ainda. Mas esse vídeo é principalmente pra quem já conhecia o canal, é para os inscritos fiéis aí do canal. E quem é novo, mano, seja muito bem-vindo no nosso humilde canal aí rumo aos 100 mil inscritos. Grisada, falou, um forte abraço a todos e fui!